O advogado, professor e autor de 19 livros, Cristiano Fagundes, vice-presidente da OAB Campus, é o entrevistado dessa semana. Volta às aulas, sistema híbrido, direito do trabalho e academia campista de letras foram alguns dos assuntos de A Polêmica. Cristiano, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o nosso telespectador também ficará muito feliz com o seu retorno, que já veio aqui duas vezes, mas fazia tempo que você não atualizava a gente. Verdade, meu amigo. Também estou muito feliz de estar aqui no programa A Polêmica matando saudade e espero que, de fato, as pessoas gostem da nossa conversa e, para mim, ela vai ser muito prazerosa. Cristiano, acho que nada melhor do que começar com uma das suas grandes paixões, que é a escrita, que são os livros. Você, com certeza, dentro de Campos, talvez seja um dos maiores autores em termos até de quantitativo e com qualidade. Me fala um pouquinho dessa paixão por livros e como é que está o andamento das suas obras. Bacana. De fato, você tocou em um assunto de que gosto muito, a literatura. Comecei a escrever muito cedo, Cláudio. Comecei desde a infância, eu já gostava de escrever, de inventar história, criar história, criar personagens. E hoje nós já estamos com quase 20 livros publicados nos mais diversos segmentos. Temos poemas, romance, livros jurídicos. Então, a produção literária está caminhando bem, os livros já estão sétima edição, quarta edição, ganhando uma repercussão nacional, o que é muito gratificante. Tem um livro publicado pela LTR, que é uma das maiores editoras jurídicas do país. Então, os livros publicados pela LTR, eles são vendidos em todo o território. Então, a gente vende na Bahia, a gente vende no Rio de Janeiro, a gente está vendendo em São Paulo. E isso é muito bacana para quem escreve. E é a nossa cidade, é Campo dos Goitacazes, rompendo fronteiras. Nós sabemos que a gente vive também de paixões, né? Você está falando aí de quase 20 livros publicados. Qual aquele que você fala, meu Deus, esse é do coração, e se eu vender todos, eu vou ter que ter dois em casa guardados só para mim? Pergunta boa, Cláudio. Pergunta muito inteligente e que ninguém me fez. Que bom. Pois é, não tinham ainda me formulado essa pergunta. E é uma pergunta difícil, né? É, porque são muitos amores e muitas paixões. São, são. E a gente, quando faz um livro, de fato, é como se fosse um filho. Sim. Porque é toda uma dedicação, é tempo. Olha, Cláudio, eu penso... Um livro que eu tenho muito carinho por ele é o livro Vida Jagunça. Por quê? É um romance, é o meu romance de estreia. Vida Jagunça já vai para a quarta edição. E Vida Jagunça conta história, várias histórias, né? São vários personagens. Mas esse romance, inclusive a primeira edição esgotou muito rápido. Fomos para a segunda, terceira, agora já indo para a quarta edição. O público gostou muito do livro. Toda vez que eu faço uma postagem com a capa, alguma referência à Vida Jagunça, imediatamente, Cláudio, os leitores começam a se manifestar. Como que o romance Vida Jagunça conseguiu, conquistou o carinho dos leitores? E esse livro é muito especial porque ele retrata, Cláudio, situações que eu atuei como advogado. Então, um dia, terminando o trabalho, eu pensei, olha, esse caso dessa cliente tem toda uma composição para uma personagem. E aí eu comecei a trabalhar com a ideia e saiu Vida Jagunça. Aí vem a pergunta, algum desses personagens sabem que as histórias dele foram introduzidas nesses livros? Dois se reconheceram. Mas você assumiu? Aí eu, olha, pois é, porque essa questão, essa limítrofe, né? Essa linha entre o que é ficção e o que é realidade é muito tênue. Mas, e a gente vai colocando os temperos, porque aí entra o processo narrativo, né? A postura, né? A liga. É, o processo criativo. Então, eu parti, por exemplo, da personagem Yasmin, que sofreu bullying, assédio de trabalho porque ganhou peso em virtude de uma doença. E a história dela, quando ela me contou no escritório, Cláudio, me chamou muita atenção. Foi um atendimento para a vara, para a área trabalhista que não é comum. Sim. Isso é muito comum quando é vara de família, que as pessoas chegam muito fragilizadas emocionalmente. Mas esse foi um atendimento da área trabalhista com todas, com muitas peculiaridades. E dependendo de uma época ainda que a gordofobia ainda não era discutida de uma forma tão intensa. É, isso já deve ter uns cinco anos, esse atendimento. E aí ele foi o embrião para que eu criasse a personagem Yasmin. Mas, claro, que na composição dessa personagem, outros ingredientes foram acrescentados, né? Então, a gente trabalha. Ela percebeu. Porque a história é muito bacana porque esta menina era uma vendedora e depois ela ficou tão encantada com o direito, quando ela viu a justiça acontecendo, depois da audiência, a sentença, ela veio fazer direito. E, lendo o livro, ela começou a encontrar alguns pontos, alguns focos. Foi advogada de si mesmo na perícia do livro. Pois é, neste foi. E aí ela me telefonou. Que fantástico. Me telefonou emocionado. E um outro caso também de assédio em que eu atuei, que foi um trabalhador, que era um trabalhador, Cláudio, super homenageado, reconhecido. Quando ele revelou para o superior hierárquico dele que ele tinha o vírus da HIV, Cláudio, três dias depois ele foi dispensado. Então, a gente conseguiu... É o Filadélfia? É. Filadélfia, campista? A gente conseguiu provar que a dispensa foi discriminatória. Perfeito. E o que não tem, nem poderia ter, a chancela do Tribunal Superior do Trabalho. Claro. Nenhuma conduta dessa natureza. Isso é fere a Constituição. E aí a gente entrou com a ação, o processo foi julgado, ele foi reintegrado, teve reparação por dano moral. Então, ele também faz parte do romance. Claro que, assim como no caso da Yasmin, fizemos o processo criativo. Mas o Maurício, o personagem, a pessoa se identificou também com a história. Vou fazer mais uma pergunta a você que talvez ainda não tenham feito a você. Assim como nos músicos, que muitas letras saem do momento de tristeza, do momento de alegria, do momento de euforia. Esses livros também saíram de representações de Cristiano em fases diferentes, boas e ruins da sua vida? Claudio, sim. Na verdade, eu agradeço diariamente a Deus, porque, claro que a gente passa por dores, né? E as dores, elas contribuem para o nosso crescimento. Mas todos esses momentos, momento que a gente está mais feliz, momento que a gente teve alguma perda, né, todos esses momentos, eles são muito importantes para mim, para o processo criativo, para o processo de criação. Tanto as dores, como também as alegrias. E vários livros, poemas, vários poemas foram escritos em momentos assim, né? Em momentos de feridas, de dores. Então, são importantes para o processo criativo, pelo menos na minha realidade, né, como escritor. Cristiano, eu tenho observado, e isso aí é uma coisa muito bonita de se reconhecer, que além de ser um grande professor e representar a cidade numa área tão difícil que é a área da literatura, né? O Brasil, cada dia que passa, despreza mais a cultura, mais as suas obras, os seus talentos. Mas há uma paixão muito característica dos alunos com você, né? Não é só, tipo assim, ah, vou agradar o meu professor porque é o meu professor. Eu sinto um carinho, tanto só na graduação, como também na pós. A que se deve a esse trabalho de boleiro, né? Como é que você conseguiu fazer esse trabalho de ter essa relação também, que eu sinto nítida, né, de amor, de carinho por você? Cláudio, é verdade. É impressionante, né, esse afeto que existe, esse respeito que há. E é mais um ponto que eu agradeço muito ao Criador do Universo, porque de fato a gente termina, o aluno termina a graduação, mas ele mantém o contato comigo, ele vem fazer pós comigo, ele vem fazer cursinho. Acaba o curso, Cláudio, de pós-graduação, mas o contato é quase que diário. Agora, então, com as redes sociais, e eles me acompanham, se eu falar, olha, estou lançando um livro, Cláudio, é certeza... Já tem um grupo que apoia. Já tem um grupo, que os alunos estão lá. E vem para o preparatório, pessoas vão fazer assim, então... E hoje são grandes colegas, advogados, sobretudo os alunos do curso de Direito, porque dos outros cursos também, como Ciências Contábeis, Enfermagem, que eu também já atuei com legislação, então a gente mantém. É muito comum acontecer comigo, e deve acontecer com você também, eu chegar a determinado local, professor! E, às vezes, no primeiro momento, a gente não se lembra daquela pessoa, porque são muitos alunos, né, Cláudio? Este ano eu completo 17 anos do ensino superior. Eu completo 19. Então, 17 anos, Cláudio, trabalhando em três instituições, cursinhos, que eu já perdi a conta, né? Então, é uma... Coloca aí, né? É a gente que trabalha por semestre. A cada semestre vem mais alunos. Então, de fato, a sua percepção, ela é verdadeira. Existe um relacionamento de muito respeito entre mim e os meus alunos, e eu deposito nisso, no respeito também que eles recebem do professor Cristiano. Porque pode ser, Cláudio, uma aula de sexta-feira, aquela aula que vai até 22h40, mas eu entro ali como se fosse a minha aula de segunda-feira, sete horas da manhã. Ele vai receber sempre de mim. Eu posso estar cansado, mas ele vai receber de mim o melhor que eu tenho para oferecer. Sábado, estou no cursinho, estou na pós-graduação, a mesma coisa. Eu brinco com os alunos. É o sabadão, vamos juntos. E, Cláudio, e a coisa acontece. E várias vezes os alunos são testemunhas que a aula terminaria 17 horas e perguntam e começam a fazer perguntas e a gente vai, Cláudio, para 18 horas. E eu não consigo, às vezes, eles não deixam. Já terminei a aula 20 horas. Num sábado, a aula começou 8 horas da manhã. Acabava a aula e eles vinham. E queriam conversar, queriam tirar dúvida, trazer um caso concreto. Então, Cláudio, é um caso, como a professora Leia fala comigo, Cristiano, é impressionante. Como é que você consegue manter isso? Tem alunos seus da sua primeira turma. E eles vêm te acompanhando, é nítido, essa manifestação de carinho por parte dos alunos. Sou muito grato. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o professor universitário, vice-presidente do UAB, escritor e meu amigo, Cristiano Fagundes. Cristiano, antes de eu começar as perguntas do segundo bloco, lembrar aí, ó, do tão falado e apaixonado Vida Jagunça. Está aqui, quarta edição, né? Quem quiser, daqui a pouquinho o Cristiano vai passar para a gente, a gente vai colocar aí embaixo onde pode comprar, enfim. Fazer uma bela propaganda que ele merece. Cristiano, me disse uma coisa. Vice-presidência da UAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 12ª Subsessão Campus. Como é que tem sido esse trabalho diferente para você, né? Fez um trabalho quase que partidário, movimentou a cidade, as pessoas abraçaram a candidatura de uma forma muito diferente, muito bonita. E hoje você exerce esse cargo de tanta relevância, não só para Campos, mas São João da Barra, São Francisco Tabapuano, Cardoso Moreira e Italva. E aí, Ordem dos Advogados, como tem sido essa experiência? Qual a leitura que você faz desse cargo e desses momentos lá dentro? Meu amigo, outra instituição pela qual eu tenho respeito, um carinho enorme. O que você falou, o Procede. Foi uma campanha muito atípica, né? Sim, diferente. Foi uma campanha diferente que mobilizou, os colegas participaram. Eu me lembro no dia da eleição, a manifestação que foi feita à frente da UAB. Sim. E as pessoas votavam, os colegas advogados, as colegas advogadas votavam e não iam embora. Ficaram ali conosco até o final, a abertura. Nós ganhamos em todas as urnas. Foi uma vitória, todo um processo muito bonito. Todas as reuniões, um público enorme. E isso aumenta muito. Quantos votos? Cláudio, 600 votos. É, porque foi uma adiplência grande também. É, porque foram quatro chapas, né? Quatro chapas, é verdade. Nós ficamos com 600, o segundo colocado às 400 e pouco, o terceiro com 100 e pouco e o quarto também nessa média aí. Então, foi uma votação expressiva, foi uma votação muito boa, uma eleição com quatro chapas. Muito forte. Mas foi muito bacana. E aí, voltando, fazendo o link que você me perguntou anteriormente, e a manifestação dos alunos? Os alunos que não podiam votar, porque não são advogados, começaram a fazer faz, chapa um, e divulgando nas redes sociais. Professor, como que eu queria poder votar? Porque eu queria, tá, né? Mas foi muito bacana. Cláudio, a gente trabalha muito. Ontem eu saí da UAB quatro horas da tarde. Imagina. É trabalho diário, eu brinco com a Leia, que é a nossa secretária geral, que trabalha muito. Leia bate ponto. Leia está também todo dia. E com esse período de pandemia, Cláudio, nós trabalhamos muito mais. Eu fui parar lá na casa de custódia, porque quando a imprensa divulgou que um detento, que um preso morreu, que havia Covid, pessoas contaminadas, e a sociedade começou. E aí o nosso conselheiro Antônio, Antônio Carlos Filhos, né, colega advogado, é membro do conselho. Amigo meu de Cândido Mendes? De Cândido Mendes, nosso, meu colega, parceiro do curso Operação AB, junto com o professor Rafael. E pagundes precisamos ir lá, o AB tem que atuar, então vamos. O Miller já estava em outra frente, Miller já estava em outro trabalho, e eu fui pra lá, né, quase dois mil presos na época. Conversamos com a enfermeira que estava presente, conversamos com o detento, porque a gente quis conversar com o detento, para saber se de fato as informações que nos foram passadas procediam. Fizemos um relatório de mais de dez laudas, e isso foi entregue à sociedade, para os colegas advogados, para as famílias. Então isso é um exemplo. Aí vem a pandemia, Cláudio, audiência virtual. Aí eu só te fazer uma pergunta dentro da questão da pandemia. Nós sabemos que a adaptação de qualquer profissional de qualquer área na parte digital, ela é gradativa. Nós temos ainda uma parcela considerável de advogados, ainda de um outro momento, que não é o momento da informática forte. Como é que foi essa relação com esses advogados, diante dessa necessidade da inserção imediata dentro da rede social, das audiências online, dos trabalhos online? Teve muita gente procurando a OAB, precisando de ajuda? Muita coisa. E aí foi aquele período que durmo cinco, seis horas por noite, foi um período que eu dormia três horas. Porque além das aulas, o meu compromisso com a minha categoria. Porque eu fui pedir voto, eu olhei para cada colega advogado. Então ali, Cláudio, é uma questão de credibilidade, confiança e até o final do mandato eu estarei trabalhando dessa forma, retribuindo o que eu falei para o meu colega de classe, que votou em mim, quem não votou, mas que me ouviu. Então tem todo o meu respeito, a gente trabalha muito. Cláudio, o que a gente fez? Depois, aí os colegas da área trabalhista consegui, nós fizemos uma parceria com o juiz da Vara do Trabalho, o doutor Cláudio Vitor Freitas, e fizemos a audiência piloto, para que os colegas pudessem participar. Foi outro evento, assim, de muito trabalho, muito empenho. Eu agradeço muito ao magistrado, ao doutor Cláudio, que fez essa parceria. Ele estava lotado na segunda Vara do Trabalho de Campos. E nós fizemos as primeiras audiências. Nós saímos à frente no estado do Rio de Janeiro, ao vivo, como que fazia a audiência. E aí os colegas que quiseram participar encaminharam o e-mail. Eu passei para a Secretaria da Segunda Vara do Trabalho e eles receberam o link para participar e para aprender. Foi um treino. E assim a coisa aconteceu. E aí o que nós fizemos? Hoje, Cláudio, desde o início, a nossa casa, a OAB, tem várias salas equipadas para o colega fazer audiência virtual. Então mesmo que ele não tenha esse aparato no escritório, ele pode ter o aparato no escritório, mas não tem a habilidade técnica ainda, porque é tudo muito novo. Tudo disponível na OAB. Ele liga para lá, vai agendar, por causa do horário da audiência. O nosso funcionário Edmar dá toda uma assessoria. Edmar fica ali acompanhando para qualquer questão técnica. E digo mais, Cláudio, as audiências da 4ª Vara Federal, aqui de campo, em parceria com a OAB, estavam acontecendo na OAB. Um servidor, um serventuário, ia para a OAB para poder ter a presença também de alguém ali. E as audiências estavam acontecendo lá. A gente trabalha muito. É uma gestão que diariamente está ali. Eu recebo, Cláudio, por dia, 30 contatos de colegas solicitando isso, tirando dúvida. E a gente sempre ali disponível para responder. Cristiano, eu queria até matar uma curiosidade com você. Tem um dos seus livros, Reflexos Trabalhistas no Direito dos Empregados Domésticos, né? Tem, tem. E que, na minha opinião, é um livro que chama muita atenção, até porque a evolução dos direitos do empregado doméstico avançaram demais nos últimos anos. Quem imaginava chegar ao ponto que chegou. O que você pode destacar de importante para quem está nos assistindo, no que diz respeito a essas mudanças? Pois é. Nós tivemos a reforma trabalhista no ano de 2017, 11 de 11 de 2017. Eu, como advogado trabalhista militante, não vejo esta reforma de forma positiva. Eu vejo a reforma como uma deforma da legislação trabalhista. Ela é prejudicial ao extremo para o empregado, que é a parte mais fraca da relação. E aí eu poderia gravar com você 20 programas para nós mostrarmos todas as lesões, todos os prejuízos que são causados por essa reforma para o trabalhador, para o empregado. Como o empregado que tinha mais de um ano, Cláudio, trabalhando para o mesmo empregador, era obrigatória a assistência no sindicato. Isso acabou. Então, o empregado hoje, porque na hora da assistência, o jurídico ia orientar. Olha, você tem um prazo de dois anos para propor uma ação. Isso aqui não está correto. Isso aqui você não está recebendo de forma correta. Isso hoje, Cláudio, acabou. Esse artigo foi revogado pela reforma. Então, o empregado tem um ano, 20 anos, 30 anos de trabalho para o mesmo empregador. E a rescisão, Cláudio, ela vai ocorrer dentro da própria empresa, dentro do escritório de contabilidade da empresa. Uma fragilidade muito grande. Muito grande. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto. A questão também do dano moral trabalhista tarifado. A CLT trazendo a reparação pelo dano moral tarifado. Isso é vergonhoso. Isso é inconstitucional. E eu espero que o Supremo decida dessa forma. E várias outras questões, como a questão de pagamento de honorários sucumbenciais por parte do trabalhador. É outra coisa que é absurda. Então, Cláudio, a reforma trouxe para o trabalhador brasileiro muitos prejuízos. E o empregado doméstico, é a sua pergunta. O empregado doméstico, de fato, ele vem desde a Constituição de 88, ampliando merecidamente os seus direitos trabalhistas. Agora, o grande marco, além da Constituição de 88, foi a Lei Complementar 150 de 2015. Esta Lei Complementar 150 de 2015, que eu trabalho muito no livro, nesses livros reflexos da reforma trabalhista para o doméstico. Então, a Lei Complementar 150 de 2015, ela, de fato, consolida aspectos positivos para o empregado doméstico. O controle, o direito a horas extras, o empregador doméstico tem que ter esse controle, né? Adicional noturno, acompanhamento em viagem, que também tem o adicional. Então, é uma lei que o empregado doméstico brasileiro merecia. Agora, Cristiano, a gente ainda tem um pouquinho de tempo no segundo bloco. Bom, essa pergunta pode parecer simples para nós, mas eu tenho certeza que para algumas pessoas deve ser importante. Ah, eu tenho uma loja, né? E a minha empregada doméstica trabalha na loja. Ela limpa a loja, ela que faz o café. E é a mesma que trabalha na minha casa, na parte da manhã, que faz a cozinha, que faz o alimento. Esse exercício na loja não é doméstico? Não é doméstico. Você bateu num ponto muito legal. Porque o empregado doméstico, ele trabalha, Cláudio, pela própria definição. O artigo 1º desta lei, da Lei Complementar 150 de 2015, empregado doméstico é aquele que trabalha para a família, para uma pessoa física, para o âmbito familiar e sem que o trabalho dele seja explorado com fins lucrativos. E a gente sabe que uma empresa, uma loja, no shopping, como você falou, ela visa o lucro. Então, a pessoa que está trabalhando numa loja, que está fazendo a limpeza, que está fazendo o café para ser servido aos consumidores, aos clientes, ela ali não é enquadrada como empregada doméstica. E num caso concreto, o juiz do trabalho, se ele receber essa situação, ele vai ver o que preponderava. E aí entra os princípios do direito de trabalho, princípio da primazia da realidade, princípio da proteção, mas você tocou num aspecto muito importante, empregado doméstico, se ele vai trabalhar em casa, mas ele faz comida e essa comida é vendida, essa comida, ela é comercializada. Ele não é empregado doméstico, já fugiu do âmbito da regência da lei 150 de 2015. Empregado doméstico. E outra coisa importante, para caracterizar o vínculo de emprego com o doméstico, para ter a obrigatoriedade de assinar a carteira e os direitos daí decorrentes, tem de trabalhar mais de dois dias por semana para aquela família. Então, no mínimo, Cláudio, tem que trabalhar três dias na semana. Trabalhou três dias na semana para aquela mesma pessoa física, para aquela família, o vínculo de emprego está configurado. Aí tem que assinar a carteira, depositar FGTS, pagar férias, décimo terceiro salário e todos os direitos trabalhistas. Ligou a TV agora, está aqui com o Cristiano Fagundes, batendo um papo com a gente. Cristiano, me parece que no dia 8 de março há a possibilidade das escolas infantis serem reabertas no município. Estou fazendo essa introdução não para falar delas especificamente, mas para saber a sua posição enquanto professor universitário. Nós estamos na nossa Cândido Mendes, por exemplo, ainda para mais um período de aulas remotas. O sistema híbrido, me parece que é o sistema que vai ser adotado. Não temos um plano municipal ainda de retomada gradativa. Qual a sua opinião? É o momento de retornar? É o momento de se aguardar um pouco mais? Você acha que os professores precisariam, em tese, ainda serem vacinados para que houvesse uma proteção maior? Qual a leitura que você faz desse momento? Cláudio, outra pergunta muito importante, muito séria e que a gente tem que ter muito cuidado entre a emoção e a razão. Como professor que trabalha todo dia, sábado, cursinho, a vontade de estar na sala de aula é enorme. Falo isso com os meus alunos. A gente tenta dar a melhor aula remota possível, colocando os alunos para interagirem. Mas eu penso o seguinte, há necessidade de uma análise por uma equipe multidisciplinar. Porque os professores, sobretudo, Cláudio, no ensino superior, a faixa etária é muito variável. Nós temos professores na casa dos seus vinte e poucos anos e temos colegas de oitenta anos. Então... E os próprios alunos, né? E os próprios alunos também, que vêm de várias cidades. Campos é um polo universitário. A gente recebe alunos de diversos municípios e até de outros estados. Então, é preciso que haja um estudo sério, multidisciplinar, com vários profissionais, cada um de sua específica área, para ver a viabilidade. Porque a gente quer retornar. Mas esse retorno tem que ser de modo que a vida, que não haja exposição, que é o bem maior. Então, torcendo para que as coisas aconteçam. A vacina precisa ganhar uma velocidade, um outro ritmo. Eu me lembro agora da Betânia, né? A live fantástica. Você viu a live dela? Eu assisti, Betânia. Eu estou fazendo um texto em homenagem aos 56 anos de carreira da Maria Betânia. Eu vou te falar uma coisa, porque eu sou muito de reconhecer as coisas para o lado bom e o lado ruim. A gente, às vezes, tem mania de falar que fulano é bom, porque os outros dizem que é bom, né? E, às vezes, tem medo de criticar por dizer, não pode criticar. A Betânia é a primeira vez que eu assisto um evento dela por completo. E é simplesmente sensacional. Betânia é fantástica. Mas eu não tinha essa curiosidade, falar, falar, ver um texto solto. Mas assistir, realmente, é fantástico. Eu gostei muito. É, eu já assisti ao show de Betânia aqui no nosso Trianon, que ela também fez aquele Que momento, hein? É, momento inesquecível. Então, é o que Betânia falou. Queremos vacina, queremos a verdade, respeito e misericórdia. Então, tem que ser feito um trabalho sério. Essa vacina tem que chegar. Eu vou fazer adesão. Eu adiro a campanha de Betânia. Queremos vacina. Não dá para a gente olhar, Cláudio, e ver 2% da população, porque é vida. A cada um dia que passa, Cláudio... Enquanto Israel já está com mais de 70%. Pois é, são pessoas morrendo. Então, tem que analisar. O que aconteceu? O que houve no meio do caminho, Drummond? Que pedra foi essa? Qual obstáculo? O que está acontecendo? E agora, José? Pois é. A gente quer respeito. Eu vou fazer aí uma adesão à campanha da Betânia, que é, de fato, uma grande cantora, uma grande intérprete. Eu tenho uma paixão especial pela Elba Ramalho. Eu sei disso. Eu quis dizer até a produção aqui que a Elba Ramalho é a Elba Ramalho na sua vida. A Elba Ramalho é a Elba Ramalho pela presença cênica também. E a Elba, ela canta do baião, ela passa pelo freio. Ela é o Neymato Grosso de saias? Cláudio, eu penso o seguinte, o que o Neymato Grosso é a Elba Ramalho de calça e tal. Porque a Elba vai fazer 70 anos esse ano. Eu acompanho o trabalho de Elba, tenho vários livros que ela autografia. Fotos com ela, presença. Fotos e DVDs, etc. e tal. Mas a presença de Elba Ramalho no palco é impressionante. O palco, ele pode ser o maior palco. A Elba, ela consegue a presença dela, Cláudio. Ela domina toda a extensão. E ela vai para o trielétrico, então, eu sou... E a coisa nordestina, né? Ela vai... Aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, a questão das dores e das festas. Sim. E o nordestino... A Elba faz isso muito bem. Porque ela retrata a dor do nordestino, né? E a alegria, porque é um povo festeiro, né? Então, é por aí, meu amigo. Então, eu penso, a gente quer voltar aos alunos... Agora, sabe qual é o aspecto? Como tudo na vida, tem um aspecto positivo. É dela aquela música, Virgulino Ferreira? Não, a Elba não gravou essa música, não. É a voz de quem? Que eu acho maravilhosa. Eu pensava que era da Elba. Não, a Elba tem muita coisa desgonzada. Enfim, depois a gente descobre. Essa aí, não. Não sei se é da Marinês. Não sei. Mas acho que é Marinês e só a gente, olha. Mas, Cláudio, e aí, qual é o aspecto positivo? Que aí, o nosso telespectador vai concordar. Sabe quem é que sai vitorioso nessa história? O ensino presencial. Os alunos que falavam, ah, do ensino online, remoto, a gente tem que acompanhar a evolução. Cláudio, hoje, todo mundo está querendo a aula na sala de aula. A carência do contato com os colegas, com o professor, no corredor, na biblioteca. Então, eu vejo que o ensino... É um toque, Cristian. Cláudio, o ensino presencial, ele se fortaleceu. Os jovens, jovens de 15, 16, 17, 18 anos, querendo a aula presencial, porque já nasceram com toda uma tecnologia. Então, o ensino presencial, na minha leitura, ele ganha muita força. E se você observar, essa migração para o sistema remoto não tem sido feita de uma forma assim, estamos indo porque estamos acompanhando a evolução. Também, mas estamos indo por uma necessidade. A cada dia que passa, você fala assim, quando que nós vamos voltar? Parece assim que o ideal ficou constatado que é o de presencial. E isso é importante até para efeitos laborativos, né, Cristiano? Sim. Porque muitos falam assim, vou perder o meu emprego por causa da digitalização, vou perder o meu emprego por causa das aulas remotas. Me parece que esse pessoal não está perdido, não. Está, não, e nem pode ser. Então, Cláudio, é isso aí. Eu converso muito com os colegas também da academia, campista de letras, né, que muitos são professores, como Silvia Paz. E a gente chega a essa conclusão. Que saudade da sala de aula, né? Cristiano, fala um pouquinho da academia, porque por mais que ela tenha uma grande relevância na nossa cidade, eu vejo, né, ela é muito pouco comentada, muito pouco discutida, a curiosidade é muito pequena. Como é que é aquilo lá? Como que são aqueles bastidores? Quem fica lá? Qual é a função primordial? Como é que é aquilo? É, somos 40 acadêmicos, né? Fica no Jardim São Bendito. 40 imortais. 40 imortais. Hoje a atual, a presidenta é a doutora Wanda Terezinha. Sim, sim, ex-aluna nossa. Ex-aluna nossa do curso de Direito. Wanda tem... É médica também. Tem filosofia, acho que ela fez, foi história. E Wanda é a nossa presidenta. E eu sou vice-presidente também. Então, a gente, eu sou vice-presidente da OAB e vice-presidente da Academia Campista de Letras. Pena que, como vascaíno, eu gostaria também que hoje o meu Vasco estivesse como vice. Porque todo mundo mexe com isso. Poxa, o Vasco... Mas o cenário hoje está complicado para o meu Vasco. Está bom para o meu tricolor, né? Tá, você está no lucro. Então, Cláudio, a academia é para divulgar mesmo cultura. Fazemos palestras, cursos, tudo gratuito, portas abertas. Agora, nós assumimos no final de 2019, né? Foi a eleição, ganhamos. Quando a gente ia começar a trabalhar em 2020, veio a pandemia. A votação são só os imortais que votam. Só. Então, são geralmente 38 votos. 30... Não, é os 40. É assim. Porque quem é candidato também pode votar. Então, Cláudio, a nossa gestão, estamos trabalhando, publicando artigos dos acadêmicos, saindo nos jornais, gravando vídeos e cada acadêmico contando a história do seu patrono. É, porque são 40 cadeiras. Por exemplo, o patrono da minha cadeira, a cadeira que eu ocupo, é o Teixeira de Melo. Sim. Então, eu gravei falando um pouco, resgatando a história do Teixeira de Melo. Então, a gente não parou, não. Tem renda? A academia... Tem? Não, não recebemos nada. Não recebemos nada. Não tem fundo algum. Não. Mas é possível fazer convênio, fazer alguma coisa? Ou isso, Cláudio, não está no regimento? A gente... Não, é possível. Às vezes, é a luta. Sim. Nessa dificuldade, conseguir alguma coisa do poder público. É sempre aquela história complexa que todo mundo sabe como são as coisas. Como é que cultura é vista no nosso país e não é diferente, lamentavelmente, na terra de José Cândido de Carvalho. A coisa não é diferente. Então, sobrevive de contribuição que nós, acadêmicos, nós pagamos uma mensalidade para custear as despesas. Limpeza da academia, a funcionária que vai lá para manter a nossa sede limpa. Então, a academia, que tem um trabalho importantíssimo, várias obras resgatando a história de Campos, a literatura produzida aqui, ela sobrevive assim, de contribuição dos próprios acadêmicos. Perfeito. Cristiano, infelizmente, estamos terminando o nosso programa. Muito bom ter você de volta aqui. E eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais para o nosso público. Mas já acabou? Acabou, por enquanto acabou, mas vamos gravar outro, se Deus quiser. Sempre muito bom estar aqui, esse bate-papo, esse programa polêmico, que já faz história. Já está na hora de fazer um livro, hein, Cláudio? Pois é, você me deu uma ideia boa. Fazer um livro contando a história do programa. E as pessoas querem, o telespectador quer esse registro. Então, eu quero agradecer ao convite. Já fazia um bom tempo que eu não vim aqui, mas eu precisava me dedicar ao AB, que estava tudo acontecendo. Agora, a gente já está com a casa mais, né, tudo já ajustado. Então, muito obrigado. Espero que vocês gostem da nossa conversa, porque, para mim, foi prazerosa demais. Um grande abraço para você e para todos os seus telespectadores. Perfeito. Estamos terminando mais um programa polêmica. E até semana que vem, com mais um entrevistado. E até semana que vem. E aí E aí E aí E aí